Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou gestor de tráfego da minha própria agência, Iniciativa Digital. Estou no Barco Digital desde 2018. Conheci o Leonardo há mais ou menos um ano e meio. Eu estava naquele momento, assim, que a gente fica meio perdido com as coisas, é muita informação. Então, por um acaso, eu conheci o Leonardo através do Instagram e, a partir disso, recebi total ajuda. Leonardo é um cara muito prestativo, muito presente quando se trata de ajudar alguém. E hoje, se eu sou gestor de tráfego, se eu tenho a minha agência, é muito por conta do que ele me ensinou. Ultimamente, eu tenho resultados muito satisfatórios. Há cerca de uma semana, mais ou menos, eu fiz um lançamento, investi 474, botou 11 mil reais. Então, isso tudo também é mérito dele, porque um mentor como o Leonardo é difícil nos dias de hoje. Porque, normalmente, a gente compra um curso, o suporte é totalmente por e-mail, ou quando responde para o WhatsApp, aquela mensagem vaga, o Leonardo não. Ele faz presente para o projeto, ele quer saber dos resultados, ele entra em contato para saber como é que está indo. Então, se você está com dúvida, não fique. Porque, se você deixar essa oportunidade passar, você vai se arrepender. Pode confiar que o Leonardo está sempre presente no seu projeto, ele vai te ajudar.